Existe um conceito difícil de ser compreendido, mas que a Bíblia deixa muito claro. Devemos amar a todos, mas nem com todos devemos nos associar. Precisamos entender que amar alguém não significa necessariamente dar a essa pessoa entrada irrestrita em nossa vida. É necessário estabelecer limites seguros. Mesmo Jesus, o fundador por excelência do cristianismo, tinha níveis diferentes de relacionamento. Embora ele ensinasse a multidão, a Bíblia explícita é que ele treinava 70, discipulava 12, mantinha uma relação mais próxima com 3 e era amigo mais íntimo de 1. A primeira razão para os níveis diferentes em nosso relacionamento são as afinidades. Existem pessoas que naturalmente têm mais coisas em comum conosco que outras. Isso automaticamente já nos faz aproximarmos mais ou menos de certos grupos de indivíduos. Outra razão são defeitos de caráter que certas pessoas desenvolvem que as tornam perigosas se as permitimos entrar no círculo íntimo de nossa vida pessoal. No Salmo 26, o salmista declara um grupo de pessoas que ele não se associava. A partir do verso 6, ele declara William Shakespeare certa vez disse De fato, pessoas falsas são aquelas que se escondem atrás de máscaras e assim você não sabe realmente quem elas são, o que pensam, o que sentem, o que são capazes de fazer. Diante dessa realidade, é necessário sabedoria para saber dosar o nível de relacionamento pessoal com indivíduos que não aprenderam a lidar com as responsabilidades da amizade. E sabe, se você já percebeu que alguém carrega o defeito de não ser confiável, você não pode confiar a tal indivíduo informações pessoais. Pois assim você estará colocando algo muito precioso nas mãos de alguém que não tem capacidade de guardá-lo. Como alguém certa vez afirmou acertadamente Não tenha medo do inimigo que te ataca, mas sim do amigo falso que te abraça.